Tem mais aí, mamá... É, galera, vamos se higienizar, né? Temos, tem um da... Da Renatão também, coitada. Que ela tem bastante história triste, mas essa aqui é bem... Meio... Burujururu? Não, é meio tensa. Ixi, ixi. Cadê? Faça o filtro aí. Uma vez descobri que um ex-meu tinha ido ao puteiro e fui questionar. Que isso, meu? A explicação do querido foi que ele foi levar os amigos, mas não entrou. Só ficou no carro, na porta do estabelecimento, esperando os parceiros saírem pra levar eles pra casa. Isso aí! Esse final foi horroroso. Isso é um amigo, né, irmão? Nossa. O cara ficou... Que isso? Ele falou, vamos lá, se divirtam, eu vou ficar cuidando aqui da rua. E eu vou... Com o carro ligado aí, rapaziada, pra gente não perder tempo na hora de ir embora. Usem camisinha, garoto. Se divirtam, eu sou comprometido, eu vou ficar aqui no carro sozinho, esperando vocês lá meter o louco, transarem, se divertirem. E eu, como sou comprometido, vou ficar aqui, mas vou ficar até o final pra levar vocês, segurança pra casa de vocês. Porque eu vou ficar aqui sem fazer nada, esperando todos os meus amigos transando, se divertindo, mas eu vou ficar aqui nesse carro, na rua, parado, esperando duas, três horas os meus amigos foderem. De madrugada. A hora era mais de boa pra ficar na rua. É, lógico que é. Tranquilo. Não, eu acho que... Miguezão, cheio. Não, você acha? Mas tudo também não dá uma moral pra ninguém. Você acha que o Migue é do cara? É verdade? Não, não posso cravar que é verdade. Mas eu não posso cravar que é Migue. Então me desculpa aí, ô... Mas, mano, ia ser do caralho se ela só terminasse com ele. Tá ligado? Sabe, tipo assim, não, porque o cara que fez merda, ele sabe que fez merda. Imagina a mina só chegando e falando assim, não quero mais. Ah, mas por quê? Porque eu não quero. Não, mas... Não quero. Mas isso deve acontecer. Isso aí é bom. Uma pessoa que não quer mais nada e não quer nem se explicar porque não quer. Isso deve rolar muito, sim. Tipo, mano, eu só não quero. Vai se fuder. Tô com preguiça de falar a merda que você fez. Seu merda. Eu ia ter preguiça de falar pra ele, é que eu sei que você foi no puteiro, o idiota. Falou, vai se fuder, mano. Por que você tá prezando ir no puteiro, irmão? Ah, mas também que preconceito. Eu não te maceto. Mas que preconceito com o puteiro, mano. Às vezes o cara só quer jogar uma sinuca, tá ligado? É verdade, né? Tomar as duas brejas. Uma vez eu fui no puteiro em Minas Gerais. Eu gosto disso. E aí eu vi um velho idoso transando em cima de uma mesa de sinuca. Foi a primeira vez que eu fui no puteiro. Meu amigo me levou, eu tinha uns 18, 19 anos. E aí eu entrei e era um puteiro muu. Aqueles puteiros que a galera acha que é um puteiro. Eu já fui no ruim, irmão. Preciso te contar. Não, mas... Caraca cuiba. Aí eu fui e vi assim a galera era um puteirinho barra a boteca do seu Zé, tá ligado? Era um bagulho meio que assim. E aí tinha esse cliente que era famoso e ele gostava de transar com os outros vendo. Só que ele era um idoso e ele tava transando em cima da mesa de sinuca. Mano, eu juro por tudo que é mais sagrado. Uma cena horrorosa. Imagina eu entrar no puteiro e ver um idoso marchando a mina e um idoso pelado, mano. Como que é um idoso pelado? Mano, juro. Eu ia entrar nesse papo. Mano, a Canela era muito estranho. Ele era muito brancão e desengonçado, mas ele tava marchando. Ele tava marchando. Ó, meu avô. Por quê? Porque eu olhava ele transando e ele olhava assim pro lado e tipo, ah, eles tão me vendo. Tão vendo o vovô marchando. Tô vivo, caralho. Ele marchava assim e aquilo me traumatizou, mano. Lógico, irmão. Me traumatizou. Porque eu olhei aquilo e eu falei, eu não acho, nossa, eu não queria ter visto isso. Mano, meu avô, tadinho. Óbvio, não é nada sexual do meu avô, mas eu vi ele pelado. A única vez que eu vi meu avô na vida inteira pelado e tipo, já faz pouco tempo, né? Mas meu avô já faleceu, enfim. O lance foi o seguinte, a gente, a minha avó dorme num quarto e ele dormia em outro. E aí eu dormia com a minha avó e aí, às vezes eu ficava acordado assistindo TV na sala e aí, às vezes eu via ele saindo pra usar banheiro de madrugada que é foda, velho, né? Mano, uma vez ele achou que eu tava dormindo, que eu não tava lá e ele saiu pelado. Porque eu acho que ele devia estar dormindo e ele saiu pelado. Tava na casa dele, porra. Foda-se. Meu irmão. Nossa. O saco dele no joelho. Mano, antes fosse. É, porque se mentar o seu saco e você com 70 no teu saco vai tá... Vai ter que amarrar teu saco. Vai ter que fazer uma rede pro teu saco. Entrar as pernas. Coloca um lado em cada perna e uma redinha pro teu bago, caralho. Menino sacudo. Caralho. Aí o lance é o seguinte. Olha quem nós tá falando do saco do avô, do engano. É, vem do saco dele aqui, eu vou falar. Eu tava imaginando. Mítico, na hora que eu vi meu avô pelado vindo. Você achou que era um assombração? Mano, eu tomei um susto. Você pensou que era Slenderman? Mano, juro. Não, vocês zoeiram, mano, juro, 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 juro. Mano, parecia uma coqueteleira, pai. Sério? E mole, pra baixo, assim, eu falei... Jogado. Jogado, largado. Caralho, eu falei, não, tipo assim, quando eu olhei, é meu avô, não é que eu manjei o meu avô, mas tipo... Você vê alguém pelado, você olha, mano, você olha, eu olhei. Quando você tá com a mina, você faz chopper, chopper no hot or fly, meu pau mole, ninguém vê. É isso, é isso. E a mina nunca entende. Ninguém vê o pau mole, irmão. Por que você quer colocar a cueca? Eu falei, por quê? Parece uma cabecinha de tartaruga. Assim. Por favor, me respeite. Você é louco. Eu vou ficar de cuequinha, eu não consigo ficar peladinho. Terminamos a parada. Aí ela quer deitar, junto. Ela tá nua ali, linda. maravilhosa. Nossa, pichuleque. Espetecule. Espetecule. Ela tá ali, espetecule. Só que aí ela joga a perninha por cima, a perna já vem em cima da ódio. Eu falei... Já pra machucar o menino, o menino já tá franzindo ali. Mano, eu juro, depois que eu terminei, o meu menino fica assim, não me chama. Mano, tipo assim... Não tô bacana. Minhoquinha, minhoquinha, minhoquinha disca. Minhoquinha disca de pesca. Tô recluso. Quando ele tá robusto, tá robusto. Mas quando ele acabou os trabalhos, ele também se omite. Então, será que os homens também têm essa parada? Os outros, os parceiros que estão assistindo a gente também? Essa parada, depois de transar, botar pelo menino uma cuequinha só pra ficar... É lei, é lei, lei. Só os homens que... É porque tem... É, tem dois diferentes tipos de pau, né, galera? O pau, o cabecinho de tartaruga, que ele surpreende... Que toma o cogumelo do Mario Bros. E faz... E tem aquele pau, que é aquele pau relaxado. Ele já tá jogado, ele tá grande, aí na hora que ele infla... É o boneco do posto, ele só vem. Tá ligado? Eu queria fazer uma pesquisa. Pra saber a porcentagem? A porcentagem de quem tem o pau de cabeça de tartaruga e que tem o pau estirado. Cabeça de tartaruga. Cabeça de tartaruga. Cabeça... Quem cabeça de tartaruga levanta a mão aí. Não me mentiram. O Gabriel tem meu pau. Então... O Gabriel já apalpei. É, eu queria... Eu queria... Eu queria saber qual que é a média de pênis da população brasileira. Se é cabecinha ou se é estirado. Caralho, homem é um caralho, né? Mas as mulheres também. Que eu sei que elas... Elas sempre falam que a gente se troca na frente de uma da outra e tal. Homem, isso menos. Mas eu tô parando pra pensar que de todos os meus amigos aqui... Eu vi... Mano, eu vi a peça de todas. Todos os meus amigos. É, o seu saco eu vi muito. Eu já vi você fazendo xixi, tipo, bêbado. Nossa senhora. Porque cuidando de você você fica um maluco. Você já viu eu transando? Não. Já. Aonde? Fortaleza. Fortaleza. Ah, é verdade. Eu já vi você transando? Espero que não. Já ouvi muito. Já ouvi. Já tirou meu sono. Ou às vezes eu tava com alguém... Eu fiquei sabendo que tem um cara da internet... Já tem... Ô, filha da puta, você já me fudeu duas vezes. Eu tava com o menino, sei lá, comigo e você lá infinitamente e eu já tinha já de boa... Olha lá, ó. Os meninos não param. Os meninos tão aí atacados. E eu tipo, deixa os meninos lá. Deixa o Igão, Igão, um recém solteiro. Deixa o menino aproveitar. Tá desbra... Tá voltando a conhecer o mundo? Se comunicar com bocas diferentes, né, Igão? Com bocas diferentes na mesma pessoa também. Então, tipo assim, é muito legal, né, Igão? Essa fase aí. O que você quis dizer com a última frase? O quê? Boca diferente... Na mesma pessoa. Como assim? Pô, entendeu? Não, eu juro que eu mosquei. Mas tá tudo certo. É que eu gosto de, tipo assim... O quê? Ah, mano... Tá rolando, tá rolando, né? Igual o que o Chris diz, irmão. Toma, toma, toma! Não, bispo, tá... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto